Hoje a gente vai falar sobre um vinho sul-africano que eu gosto bastante, na verdade eu provei a safra passada, que foi 2009, não foi 2011, que é o que eu tenho aqui, me provei e ficou muito legal com hambúrguer, vamos ver como é que está essa safra nova, se ela é tão boa para hambúrguer quanto a 2009. Esse aqui é o Club Street, está aqui ó, Club Street 2011, é lá da África do Sul e ele tem umas uvas muito legais, ele tem Sirac, Grenache, Carignan e Mouvebre. Essas uvas elas são do sul, assim, originárias do sul da França, lá que eles usam esse corte e fazem vinhos muito legais. Eu gosto muito e gosto principalmente da uva Carignan, então sempre que tem uma Carignan no meio do vinho eu acho legal. Esse aqui, como eu disse, eu fiz um desafio ao vinho e a gente estava testando hambúrguer e levei vários vinhos e o que mais harmonizou com o hambúrguer que eu tinha naquela, naquele momento, foi o Club Street 2009. Vamos ver como é que está esse aqui, se esse aqui é tão bom quanto o 2009, se ele é tão fresco assim. É um vinho jovem, né, você está vendo aí 2011, nós estamos em 2013, é para ser um vinho que está bem, bem novo e esse vinho é para se beber novo. Eu não estou com a tampinha aqui, mas ele é até tampa rosca, o que não tem nada a ver em relação à qualidade. Você pode comprar um vinho excelente que tenha tampa rosca, aquele que não tem rolha, você pode só destampar, tirar e você tem até mais praticidade para beber o vinho. Olha, é um vinho, como eu disse, eu já esperava isso, um vinho jovem, ele tem muita fruta, né, esse cirrá dele traz muita fruta, traz um toquezinho apimentado também, mas ele tem um toquezinho de especiaria que eu arriscaria dizer que é da Carignan, mas eu não sei, porque como eu gosto de Carignan, às vezes o que eu acho legal no vinho eu atribuo a Carignan, pode ser que seja isso, mas o toquezinho parece uma canela, alguma coisa desse tipo assim. Vamos ver como é que ele está. Super fresco, muita acidez, explode fruta na boca, bem legal, um vinho fácil de beber, com certeza ele vai muito bem com hambúrguer, porque, e aí eu estou falando aqui desses hambúrgueres maiores. Você pode fazer aquele fininho que você compra congelado lá, tudo bem, mas estou falando daqueles que você tem uma carne um pouco maior, e você deixa até um pouco mais mal passado, né, coloca um queijo por cima, uma cebolinha, alguma coisa desse tipo, ele vai acompanhar muito bem. Não sei dizer qual que está melhor, 2009 ou 2011, para acompanhar hambúrguer, talvez você tenha que fazer um outro desafio com as duas safras e ir colocando o mesmo hambúrguer para testar. Não gosto também de ficar rotulando o vinho, dizendo, é, esse vinho é o vinho do hambúrguer, esse é o vinho da massa, esse é o vinho de não sei o que. Mas esse me lembra muito o hambúrguer, acho que vale a pena você fazer o teste aí, fazer um hambúrguer bem caprichado aí na tua casa, ou ir num lugar aí que você queira comer hambúrguer, vale a pena provar esse Club Street, que é lá da África do Sul. Então, logo mais a gente traz mais dicas aí de vinho e de harmonização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.